Olá a todos e a todas do canal do Sandro Gomes, 2021 já está aí, já estamos neste caminhar, e hoje resolvi fazer aqui um bate-papo com o Cristóvão Luz, onde eu resido aqui, sempre aparece nos nossos vídeos, e vamos falar um pouco do bacalhau. E quem entende bem de bacalhau é aqui o Jim Gomes, o canal Jim Gomes. Tudo bem, Jim Gomes? Tudo bem, comigo tudo ótimo, feliz ano novo para vocês. E você Cristóvão, como está? Eu também estou, espetáculo aqui, é bom, é maravilha, então eu fico feliz de compartilhar esse momento aqui da nossa família que reside aqui na cidade de Loulé, Portugal, com vocês aí do outro lado desta tela. Hoje eu tenho aqui um bacalhau, recebi esse bacalhau da empresa que eu trabalho, a Leroy Merlan, aqui do Loulé, trabalho lá um ano e quatro meses, e falei, Josenil, já que estamos aqui tranquilo, dia primeiro, hoje é feriado, devido ao processo pandêmico que já se arrasta desde 2020, vamos falar sobre bacalhau. Aí Jim falou, tá bom, vamos gravar. Eu falei assim, e como é que é feito esse tipo de bacalhau, Josenil, que é o Jim aqui? Aí Jim vai estar explanando como que ele prepara o bacalhau, da maneira bem simples. Sim, pessoal, aqui está o bacalhau, como o Sandro já mostrou e já falou, ele não é um grande apreciador de bacalhau. Não, eu não como muito. Eu, como já estou há bastante anos, já consigo comer até melhor, mas vou dizer sim que também não é uma coisa que eu comeria todos os dias, mas aqui tem um português que gosta muito. Aqui o Cristóvão, agora também não seja um prato favorito, mas como costuma comer. Sim, aqui em Portugal o bacalhau é bastante consumido. Quem já visitou Portugal ou que conhece algumas histórias de Portugal, sabe que esse peixe aqui é bem consumido aqui no país. Ele é um preço razoavelmente para aqui, padrão de Portugal, barato, vamos dizer assim, ele gira em torno de 7 e pouco até 10 euros ou 10 e pouco, isso depende muito da qualidade do bacalhau, que tem o graúdo, tem várias aquelas diferenças e depois tem o da Islândia, são essas diferenças que variam às vezes no preço do bacalhau. Mas fazemos bastante bacalhau aqui, eu trabalho na área de restaurante, como eu já disse nos meus vídeos. Lá no restaurante que eu trabalho, eu costumo fazer o bacalhau espiritual, costumo fazer o bacalhau com natas e costumo fazer o bacalhau com grão. Então são maneiras muito simples, que geralmente acompanha sempre com batata, ou está aqui essa batata, que aí no Brasil fala batata em inglês, ou batatinha. Depois, também, geralmente os bacalhau, o bacalhau aqui em Portugal leva bastante alho, que até tem uma música, o bacalhau quer alho, que é o melhor tempero. Então há esses temperos que quase sempre vai no bacalhau, no prato típico daqui de Portugal, que é o bacalhau. Não quer dizer que só come bacalhau aqui em Portugal, porque as pessoas fazem sempre essa pergunta, quando eu vou no Brasil, às vezes eu falo, em Portugal só como bacalhau? Não, como também, às vezes os europeus pensam que no Brasil só come arroz e feijão. Não é só arroz e feijão que nós comemos. Então, falando a maneira que eu mais costumo fazer o bacalhau num restaurante, que é o com natas, geralmente vai levar aqui a batata frita, né, e depois o preparo do molho. Eu geralmente misturo o bechamel com a natas, que é para não ficar muito enjoativo, um refogado de cebola e por aí vai, alguns outros temperos, que há sempre aquele toque de cada chefe. Não quer dizer que é uma receita, vamos dizer, original. Cada um, às vezes, pode ter ali o seu toque, né, pessoal? Depois tem o espiritual, que a diferença é que algumas pessoas usam as batatas fritas ou então o pão demolhado no leite, de preferência o pão adormecido. Eu costumo fazer com batata, não com o pão, mas também já fiz com o pão, fica muito bom. E sempre levando o alho, a cebola, que é essa cebola aqui. Essa cebola aqui é comprada no Pingo Doce. Vou dar um presente aqui para o Cristóvão. Vou dar um presente aqui para o Zé. Exato. E outra minha. Eu gosto muito desta cebola aqui, que eu compro no Pingo Doce, que eu vou mentir, porque eu tenho o costume de comer cebola. E Cristóvão tem uma peculiaridade que ele não gosta de cebola, é... Crua. Crua. Mas ele também degusta a cebola. E, Cristóvão, tratando-se de bacalhau, eu vi que você comeu esta semana, nós comemos bacalhau com grão de bico, né? Sim, sim. Aliás, o meu favorito é esse. Bacalhau com grão, com batata cozida e cenoura também. Oroz cozido, né? O levum. E outra cena que aqui diz cena que o Cristóvão também aprecia, nós aqui, o... Quando se come bacalhau, mete-se bastante azeite. O bacalhau com azeite é o principal nas refeições de quem vai comer, né? Às vezes, duas vezes por semana, rega-se com bastante azeite. Como nós também aqui em Portugal temos bons azeites, não vou dizer que é o melhor azeite do mundo que está aqui em Portugal, que eu não sei desse detalhe, mas o Santos pode estar explicando sobre uma pesquisa que ele fez, sabe? Eu li no site brasileiro que entre os 10 azeites mais famosos do mundo está o Brasil e Portugal, naquela pesquisa específica. Então, o Brasil e Portugal estão nesta briga sempre no que toca azeite. E esse azeite eu provei... Desculpa, eu vou provar ele aqui na mão de novo, hein? Vai, né? Minha mão está limpa. Eu provei ele, não sou, assim, um especialista em azeite, mas... Ele é muito bom. Até comentei isso com o Cristóvão e o Dinho. Então, aqui na nossa mesa de hoje, nós temos um intruso, que eu falei assim... José Nilton, será que Portugal come bacalhau com arroz? Aí o Cristóvão vai responder isso pra gente. Ah, sim, há um arroz, que é o arroz bacalhau, que é basicamente o arroz cozido, com lascas, o bacalhau assim aos pedacinhos, tem espinhas, claro, e bastante coentro. E é um... É bastante saboroso. É, muito bom. E é isso, é o bate-papo, mas nós estamos bem, né? Esse bacalhau aqui está a esperar, acho que o Dinho vai meter ele em água pra dessalgar. Sim, pessoal. Não sei se é um dia ou dois, é ele que manda tudo isso. Eu não sei de nada. É outra questão que temos também aqui em Portugal, porque esse bacalhau que vende, assim, com bastante sal, ele costuma ser mais saboroso do que o que já vem dessalgado. A questão é que esse bacalhau aqui, pra ele ficar num ponto, vamos dizer assim, consumível, pra ficar assim, nem muito sem sal, nem muito salgado. Você tem que deixar em média entre 24 horas, mais ou menos, na água fria ou ir trocando a água, que é pra ele ficar consumido. Porque você não vai pegar um bacalhau do jeito que está aqui e comer, você não consegue comer, é só sal. E ele, olha, vocês estão vendo a espessura dele também, ele é fininho, assim, tá vendo? Ele é fininho, e depois, quando você vai demolhando ele, ele vai ficando mais grosso. Então, isso quer dizer que o bacalhau vai ficando macio. O bom bacalhau é aquele que depois, quando você vai comer, você tem que saber também, mais ou menos, um ponto de cozimento, que é pra ele soltar as lascas. Esse, segundo os especialistas em bacalhau, eu não sou especialista. Dizem que quando ele soltar as lascas, separadamente, né, é sinal que é um bom bacalhau e que ele está num ponto de cozimento ideal. Falando de preço, eu acho que esse bacalhau aqui, um bacalhau bom, você consegue encontrar até 9,50, 12 euros. Consoante José Lido, o bacalhau deu uma reduzida no preço, fiquei até feliz por isso. Exato, eu vou explicar a razão do preço, porque quando dá aqui, o bacalhau aqui é um dos pratos principais na consoada de Portugal, ou seja, na ceia natalina. Então, nessa época, ele costuma subir o preço. Depois, quando passa esta quadra festiva, a tendência dele é baixar. Então, eu fui no supermercado esta semana e encontrei bacalhau até de R$ 7,99 o quilo. Então, eu acho que é um bom preço e você pode, quem é um grande apreciador de bacalhau, pode comer bacalhau de várias maneiras. Aqui em Portugal, há o bacalhau Zé do Pipo, há o bacalhau Conado Espiritual, há o bacalhau no forno, há o bacalhau... Há várias maneiras, muitas maneiras de bacalhau. Então, basta você, e também você pode criar a sua receita de bacalhau, porque pode ser que você não goste de nenhuma dessas daqui de Portugal, mas há outros países que pode ser que ele seja consumido de outras maneiras. E o meu, que eu vou preferir, nós vamos realizar aqui essa trindade, vamos comer bacalhau com arroz basmático. Este arroz aqui é comprado, acho que ele custa em média de R$ 1,90 até R$ 2,15. É um arroz muito bom, eu gosto desse arroz basmático. Ele estava em promoção, foi R$ 1,43. Olha, reduziu o preço, tem aqui a informação do Cristóvão, R$ 1,43. Mas, em média, o preço dele é de R$ 1,80 a R$ 2,20 de euro, cêntimos de euro. Então, no padrão do arroz aqui em Portugal, em média de R$ 1,80 a R$ 1,85, ele é um arroz muito barato, mas é um arroz excelente. E eu, junto com o Cristóvão, gostamos muito desse arroz, né Cristóvão? Sim, eu fico soltinho e é o basmático. E falando também a respeito do consumo de bacalhau, na minha percepção, acho que a região norte de Portugal consome muito mais bacalhau do que a região sul. Eles têm lá receitas extraordinárias de bacalhau, bacalhau com broa, bacalhau com ingredientes que eu acho que realmente retratam a cultura da gastronomia portuguesa. Num país, o norte de Portugal, eu acho que ganha em relação, assim, em termos gastronômicos do preparo do bacalhau. Então é isso aí, eu fico feliz dessa participação aqui do Cristóvão. Obrigado, Cristóvão. Obrigado, meu. Aí eu agradeço a sua participação e tá aqui o Jim Gomes, meu irmão. Então, tem o canal do Jim Gomes, quando vê o comentário do Jim Gomes, vai lá, clique, né? Siga o canal deste rapaz aqui maravilhoso, gente boa e tá sempre aí nesta bate-bola conosco aqui interagindo. Então é isso, ó, um abraço a todos e todas e até o próximo vídeo e é isso. Tchau. Tchau.